Fico daquele jeito, no meu canto eu observo Não vivo pelo dinheiro, dignidade é o que espero Em olhar pro espelho, uma visão de um recomeço Uma nova vida, uma nova história, um novo filme, um novo texto De fato eu vou na fé que eu tô sabendo o que acontece Mas rega as mãos pro alto e peço pra Deus a minha prece Ora pros mano que se esquecem de tudo que passa em casa Que encosta no boteco e se acaba na cachaça Má louco, parece ironia, na noite só mexe com as bolsinhas Mas foi hoje encontrar todo furado no barraco da Manuela Pois é vacilão, a lei do crime, o diabo é velho e o pilantra é diferente Se envolve no meio da gente, sempre quem vira as costas Toma o poxa livremente, saia de ando por outros lados E finge ser aliado no esquema, bota a banca Mas na hora da de safado e o malucão só falava nas minhas costas Sempre a mesma ideia, a mesma rotina, a mesma lorota Me tirando como um mané, mal sabe ele que não dou vacilo Maluco agiu errado, só ganhou pontos com o inimigo Arranjado é forte, deixa os mano como doente Muito louco, invasivo, tocando os pentes da serpente Rabo chocalho, o aviso sanguinário Fez de tudo pra você sofrer, abraçou e não pode correr Se envolveu na fita errada, pagará pela mancada Porque a ideia é direta e sua sorte está selada Ei maluco, se liga na vida, o mundo já está derrotado A luz do fim do duro foi meu senhor crucificado E foi bem assim que devia acontecer Deus mandou seu filho pra você se arrepender Mas ele venceu a morte e o inferno também E nós temos um coração agora feito para o bem Mas seria diferente se o pecado não fosse grande Se o coração da madame não fosse preso ao diamante Mas pela verdade com certeza se libertarás Imagina um mundo novo onde todos querem paz Agora as palavras falsas saem da boca de muitos tiranos Eu sobrevivente não me envolvo, eu tô me esquivando Quem quiser comprovar, eu aprendi sobre Deus na Bíblia Que honra e dignidade traz alegria pra nossas vidas O dia no mundo é assim, só descaso e é normal Pra quem se encontra, principalmente com o resto Eu digo no geral, o resto que é com meus porco Sobra pra panela, sempre os humilhados com de dentro da favela Agonia é saber que o mundo ainda irá rodar Sinto uma tristeza, meu irmão, pode acreditar Penseu indecente, mal e fluente, troca os pentes Pode se virar, sem se matar, roubar, sequestrar Quando rodar, vai se lembrar Que quando não deu ouvido, xingou a sua mãe Humilhou seu próprio filho, deixou rastro na quebrada Termina sem consciência desse maluco, ficou grávida Mais um candidato à morte, a mãe sem Deus não tem esperança Vendo comercial na TV, sou a bonança Tudo mentira, só ilusão Arba via satélite, comandando a nação Mais que a 28 ou a 12, a palavra é forte Que liberta de livros da morte, então você quer correr Mas sem Deus não existe sorte, com mediocridade Se esconde no mato, maldade Na rua, estou com a criança, mas na cela mostra a vaidade Começa com um toque, diabo manda e ele faz Novo bicicleta, aliás de satanás A percepção nasceu diante do sofrimento De tanta traição, de ouro, morte, dolo e lamento Ter que ter ideia no silo de representar Mostrar o lado certo e a vitória conquistar Se esquecer da grandeza do lado errado Sobreviver, não parecer como um humano que foi esquivado De uma vida, um momento que relato Movimento que foi privado, largado Jogaram também perdido, inibido, exibido na TV Relatando e prevendo o que estava pra acontecer Eu sou temente a Deus, não pense em padecer Atitude e coerência aqui pra nós é proceder Ei maluco, se liga na vida, o mundo já está derrotado A luz do fim do túnel foi meu sonho crucificado E foi bem assim que devia acontecer Deus mandou seu filho pra você se arrepender Mas ele venceu a morte e o inferno também E nós temos um coração agora feito para o bem Mas seria diferente se o pecado não fosse grande Se o coração da madame não fosse preso ao diamante Mas pela verdade, com certeza se libertarás Imagina um mundo novo onde todos querem paz Proceder minha rotina, minha sina, minha alternativa de vida Nós um B.O. é a sigla, banca é rima e vida Que me ensina a trilhar no caminho podre da sociedade Nunca é tarde para lutar pela igualdade Minha verdade, meu Nazareno é a chave Que abriu a porta mais segura Inteligente, ternura de versar a realidade das ruas A ZL entrando em cena, não clima Família, antissistema, proceder Cabível, esse é o nosso lema Acorde pra vida, pra não ser tarde, pra não morrer Por vaidade, às vezes só se viver Realmente tem que pensar, não tem o Cristo envolvido Então pra que você sonhar? Hoje sonhando desiludido, vivo perdido Vendo a come, é mais um homem que em perigo Sem incentivo, pude o gatilho pra não sofrer Pense em matar pra não morrer mais Devido às punições, às homens que são severas Prevido pagar na rua, não sou preta Em tudo a sério, infelizmente a sociedade Me julga, não manda mais pouco E me critica e me unida Mas é o que eu digo hoje, agora tá diferente De tudo que eu disse antes Se a bela dona madame não pensa nos diamantes O mundo aqui é triste, só maldade e decepção Vários morrendo de fome, acreditando na eleição O cara que te abraça no convestido a presente É o mesmo que te humilha e nos julga delinquente O que histórico é a sociedade De um mal deliberado, produzindo mais boneca Escravo, servo do diabo E a população enorme, por isso que é esquecida Manipulada por um sistema Que deslonra a nossa briga O mundo já acabou, a gente vive somente no pó Regredindo a nossa história, espero que Deus tenha dó Ninguém se importa com nada, com nada, com nada mesmo Tudo aqui na terra se compra, mas Jesus pagou meu preço Ei maluco, se liga na vida, o mundo já está derrotado A luz do vidro, tudo foi meu Senhor crucificado E foi bem assim que devia acontecer Deus mandou seu filho pra você se arrepender Mas ele venceu a morte, e o inferno também E nós temos um coração agora feito para o bem Bem, bem, bem Vindo para o bem Gente, Jesus Cristo é o Senhor Nosso Salvador Ele que me resgatou Me tirou da lama e do pecado Para nós eu proceder Jesus Estão aqui